Amanhã, não, não queria jogar amanhã pra chegar no Imortal, né, velho? Triste Quero jogar de cega maligno Gente Primeira vez bandeira minha Shaolin Primeira vez bandeira minha Shaolin, velho Chocado agora com essa jogada do cara, velho Então vamos improvisar aqui, Ué Se a gente não tem a Shaolin O que poderia ficar no lugar do Shaolin aqui? Dá pra botar o Kai, nenhum problema ali é o Kanon, né, velho? O Kanon, ele vai te te dar e... Foda-se Se ele tiver cega maligno, foda-se Você vai ver a Mitana aqui, ó, com a Juni, você vai ver Ah, ele nem foi com o outro time, ó Será que esse cara, talvez ele possa me conhecer, né Pro cara banir minha Shaolin O cara tem que me conhecer, né Porque Tiki usa o Shaolin, eu nunca vi ninguém usar Shaolin Pô, seria interessante O Arai é chique Atrás do que divino, hein Pô, você não combina o da hora, hein Agora que eu pensei nessa jogada genial Ah, Lone Que Lone Lone é... Miro divino é bem superior Lone é só um cara possuído aí, ó Ó, aí ele já deu minisplay Não era pra ele ter colocado Já no... A transformação, né A imitabilidade quer dizer Ou sim Não sei Acho que sim, não, acho que tá certo Ele já viu aqui que eu coloquei A fila que não está favorável pra mim Sendo ridícula essa fila minha Meu Iki jogou depois do chão divino do cara Beleza, ficou possuído depois Nada a ver, ficou possuído depois, cara Não, tudo a ver, ó Deu a jogada certinha Ah, vai destransformar o meu Iki Gigi no cara, velho Tá o Beirano ridículo Tá não, agora era pra estar uns três eliminados aqui, ó Por enquanto tá todo mundo vivo, né Nada a ver com o que você tá falando A June já era pra ter perecido Pra começar Por causa do Iki Divino Esse daqui já era pra ter eliminado dois Olha só como Tá tudo errado aí nesse cálculo seu aí, viu Olha isso daqui, ó Olha só, tô vivo por causa de quem? Por causa da Matarraminda Isso, cura o Iki Divino do cara Vamos resetar o Iki Divino dele aqui, ó Tenha sua arma aí, garoto Galera, vamos até curar aqui o Iki Divino dele, ó Que a gente vai ajudar o Iki Divino do cara pra caramba Ah, não sei não A partir do momento que minha June ele perecer Eu tô meio lascado, né Não, mas eu posso esconder ela aqui, né Quando a gente vai nesse Shun Divino aqui, ó Isso, foi no Kain, no Kain menos mal, né O Kain tá com a parcela ativada, né Ah, é o Alono aí, ó Flipadíssimo aí, ó Ó, vamos colocar aqui, ó Vai dar auto-dimensão aqui no moço Eu não vou dar auto-dimensão nele Por causa que... Ele vai perder o Aki, né Quando ele transformar, não sei Agora é só iluminar aqui, né Cara, que vida enorme, hein, velho Pô, ele se transformou na rodada dele Isso aí é... É muito se ver com isso pro meu gosto, viu Vai fazer o quê? Vai fazer o Alono se transformar novamente, né Mas ele ainda tá insistindo, beleza Aí o Alono vai ficar postulado de novo Ô inferno desse Alono Vamos lá, cara Joga aí, cara Nossa senhora Que preguiça é essa Aí vai dar duplo turno pro Alono, óbvio, né Aí o que ele deve marcar? Vem a Júnior ainda, por enquanto, tá protegendo Sério que ele ainda ficou com... Com o Iki lá, ali, ó Sendo que as jogadas tudo era depois dele, né Na ordem da fila aqui, o Iki é recuperador Tá protegendo Vamos ver o que ele vai fazer Ele tem que marcar simbiose ainda Como sabe o seu nome? Cara, deixa eu... Ah, tá humilde também, né Sessenta livres Ah, por isso... Ih, aí, ó Aí mesmo, ele não saiu a outra dimensão Perdeu o peito, peito Aí o Dunder vai ser flopadinho agora, né A gente vai usar o quê? Vamos usar esse ataque cabuloso aqui Tem o nosso nível, como ele é de foca, né Então... Tem que eliminar esse Shun, velho Senão o Shun vai ficar ativando cura de novo Beleza, foi Agora foi, né, amigo? Foi, né, amigo? Só porque você é do Nimi e a Artemis aí, tá? Aí, ó Júnior aí, né Se eu não tivesse a Júnior ali, ó Com certeza eu que tinha ido pras cucuia Ainda teve o Kain ali Que fez o quê? Pô, ele tirou uma rodada Né Do nosso inimigo ali Do Alon E por isso que ele fez Mas ele tava como plano B Ali pro Miro Divino também, né Por via das dúvidas, né Ele tá aí no plano B Sempre ativado Tchau